Mas, presidente, preciso complementar também com a vinda ontem dos ministros e ministras aqui na casa. Um show de democracia. Ministros e ministras colocando aquilo que são as perspectivas para o Brasil para combater a fome, para acabar com a miséria, para gerar emprego, para gerar renda, para defender os direitos humanos, para defender os povos indígenas, para defender os povos negros nesse Brasil. Que beleza! Pude acompanhar o ministro Camilo Santana, da Educação, explicando, inclusive, que não é possível continuar com fake news nas internets, pregando ódio contra as escolas públicas. A única coisa que distorou ontem, porque os ministros deram um show aqui, em todas as suas especialidades e mostraram conhecimento, mostrando que a democracia vale a pena e respeitando o Congresso Nacional, diferente daquelas épocas em que valia o orçamento secreto e valia a ditadura bolsonarista aqui dentro do Congresso Nacional. Pois os ministros vieram, explicaram, responderam. É claro, sempre tem aqueles que saem do tom, que vão nas comissões para berrar e fazer fake news. Aliás, quero me solidarizar com o deputado Márcio Gerri, do PCdoB, que está sendo vítima de fake news e que postou um vídeo tão claro do que aconteceu ontem. Mas é claro, a direita, não tendo razão, vai para mentira. Assim funciona a ultradireita nesse Brasil. Foi o que a gente, infelizmente, assistiu no dia de ontem. Presidente, peço a Vossa Excelência 30 segundos e também peço que vá também para a voz do Brasil e os instrumentos aqui de comunicação da Casa. Apenas para enaltecer também que o governo do presidente Lula comece a vencer o processo inflacionário e fazer com que a economia tenha a possibilidade real de crescimento econômico. Portanto, parabenizar também o ministro Haddad e dizer que não cabe mais taxa de juros nas alturas. Um abraço, presidente. Muito obrigado.